Aprenda a vencer a distração quando for orar. Milhões correm atrás desse poder. Orar sem se perder. Orar sem deixar nada te atrapalhar. Oh glória! Orar de verdade. Vamos juntas? Vem, vamos juntos aprender com Jesus. Ele, a nossa meta, o nosso alvo. Vem orar com força. Avante. Bom dia, minha amada, meu amado. Já chega deixando o teu like na nossa oração profética de hoje. Deus quer falar o teu coração. Leva essa graça a todos. Amém? É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Que a sua palavra, Senhor, esteja em minha mente para vivê-la. Em minha boca para proclamar. Em meu coração para amar. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Você pode notar aí na sua Bíblia. Livro de Mateus. Capítulo 14. Dos versículos de 22 a 36. Essa palavra é poderosa. Volta nela várias vezes. Tá bom? Escuta tomando posse. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para a outra margem. Enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou, Coragem! Sou eu! Não tenhais medo! Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele respondeu, Vem! Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo. E quando começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou e disse-lhe, Homem fraco na fé, Por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco, Ajoelharam-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Após a travessia, Aportaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os que estavam doentes. Suplicavam que pudessem ao menos tocar a orla de seu manto. E todos os que tocaram, ficaram curados. Eis a palavra da salvação. Eis a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me emocionei muito, sabe? Lendo essa palavra hoje. Pois o Senhor me dava a graça de lembrar Quando nós estivemos nesse mesmo mar. No mar da Galileia. O Senhor me fazia lembrar, Minha amada, meu amado, A oração que eu fazia ali Era exatamente com essa palavra. Jesus andando sobre aquelas águas. Eu podia sentir essa passagem lá. E eu suplicava dizendo assim, Jesus, quantos corações sofrem? Quantos corações atribulados, Senhor? Esse mar revolto. E minha amada, meu amado. O Ítalo estava lá comigo, Ele via na hora dessa oração o mar. Sabe aquela água que é calma? Não tem onda naquele lugar. Começou a se agitar. E quanto mais eu falava dos corações agitados Como aquele mar, como aquela noite, Aquele coração temeroso como Pedro, Que acabou afundando de tanto medo que tinha. Mesmo estando com Jesus. Quantas vezes nós estamos caminhando com Jesus? Nós já vimos o Senhor realizar tantos milagres, Prodígios e sinais, Mas às vezes a nossa fé está rasa. E aí a gente tira os olhos de Jesus, Oh meu Deus! É quando a gente se afunda. E aquela oração tão forte, Eu dizia, Senhor, acalma essa tempestade. Senhor, acalma os corações. Meus e meus amados. Aquelas ondas agitadas foram acalmando, Até não terem mais nenhuma. Senhor, muito obrigada. Era o Senhor me dizendo ali, Eu estou ouvindo o teu clamor. Porque você não veio aqui e pisou aonde eu andei. E aonde eu realizei tantos milagres para pedir por você. Mas para pedir por cada um que eu te confiei. Porque era só isso que o Senhor colocava no meu coração. É tanto amor que eu tenho pelas ovelhas, Pelos filhos espirituais, Que Deus me confiou no exército de Deus. Que eu só sabia chegar ali e apresentar a vida de cada um. E é aqui onde eu sou tomada por essa palavra de novo. Aonde eu lia e eu sentia aqui tantos corações assuberbados. O medo de Pedro, o medo de tantas pessoas. A descrença de tantos corações, tantas vezes. Que ainda tem medo de Jesus que só tem amor para dar. E o Senhor dizendo, Quando você esquecer de si, minha filha, meu filho. E clamar pelo outro. É quanto mais eu agirei na tua vida. Quando você tiver a capacidade De não olhar só para você ou para aquilo que você necessita. Mas que você olhar e se compadecer do outro. É quanto mais eu estarei realizando milagres, prodígios e sinais da tua história. O prazer pelo prazer pelo prazer, sem se preocupar para onde é que você vai estar levando a sua alma. Mas que você olhar para Jesus e dizer, Senhor, a minha vida é completamente tua. Me ajuda, Senhor, afasta o pecado, porque eu sei que tu só habita onde o pecado não habita. E quiser saber somente de Jesus, tudo será só entre você e ele. Nada te impedirá de vencer verdadeiramente. A tempestade, o mar revolto, o Senhor faz assim, cala-te. A tempestade cessa. Ele é o Todo-Poderoso. De verdade. A única coisa que a gente precisa É confiar tão somente Que ele pode tudo. E sim, se você confiar, tudo ele fará. Aquele que veio para servir Hoje Brota profundamente no meu coração, nessa oração Que ele está formando Aqueles que vieram para servir Aqueles desprendidos Aqueles que nada querem nessa terra São os que receberão Cem por um Porque Jesus está dizendo Vem, Pedro Vem sobre as águas Um Deus que te faz Maria, Lourdes, Pedro Angélica, Marta Aninha, Samuel Carlos Aquele que te faz caminhar sobre as águas Não pode realizar qualquer coisa por você Hoje o Senhor veio declarar com todo o seu amor Essa verdade Não tenha medo Não tenha medo Tua confiança em ninguém Eu estou Eu estou profundamente impactada Porque aqui no meu coração Porque aqui tinha outra realidade preparada Mas ao ler o Evangelho É isso que a palavra de Deus É isso que a palavra de Deus faz com a gente Minha amada Ela divide o mal do bem Ela entra como espada na nossa alma Tirando tudo aquilo de ruim e trazendo de bom E nada do que eu tinha preparado Foi dito Porque o Espírito Santo queria que fosse entregue isso Hoje Quanto melhor você for para o outro O Jesus mais próximo de você é aquele que está ali na sua casa com você Aquele que convive Aquele que o Senhor deu a graça de cruzar o teu caminho Quanto mais você servir Quanto mais o Senhor vai operar na tua vida É o amor gratuito É essa confiança que Ele quer Não tira os olhos dEle E o Senhor vai te fazer caminhar sobre as águas Sobre a tempestade Você pode entregar o teu coração de forma verdadeira E dizer Meu Deus de amor e bondade Hoje eu quero Te pedir uma graça Assim como Jesus caminhou sobre as águas E me ensinou a ter uma fé inabalável Eu te peço que tu me concedas A concentração E o foco Necessários Na minha vida de oração Assim como tu fez agora Senhor Pode ser que eu entre na tua presença Pai Querendo até te dizer aquilo que tu deves fazer na minha vida Meu Deus Sem eu saber nem o que acontecerá daqui a 30 minutos Mas tu Senhor sabe o ontem, o hoje, o amanhã Tu sabes tudo Senhor me ajuda Que eu viva essa fidelidade e confiança em ti Que eu seja capaz de mergulhar profundamente na tua presença E deixar de lado as distrações do mundo Que eu escute Senhor assim de forma verdadeira a tua palavra Que o inimigo Senhor não tem espaço Para trazer distração Para que eu vendo, lendo Senhor tomando posse da tua palavra Eu seja assim completamente tocada Me ajuda Deus A sentir a tua paz A tua clareza Senhor De espírito Para que eu possa ouvir a tua voz E compreender a tua vontade Senhor Por ti Senhor Eu me esforçarei a cada dia Para estar verdadeiramente presente Senhor Na minha busca espiritual por ti E quanto mais eu te ouvir Senhor Eu ouvirei Vem E caminha sobre a tempestade da tua vida Minha filha, meu filho Porque eu posso fazer Todas as coisas novas Eu tomo posse Jesus De ouvir a tua voz Quanto mais eu íntimo Íntimo for na oração Mais eu ouvirei a tua voz E não me confundirei Nem temerei Pois tu estás comigo Em nome de Jesus Eu tomo posse Não Tenhas Medo Aleluia Nós estivemos e continuaremos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigada Senhor Obrigada por tudo isso A presença de Deus É real É total E tudo que eu desejo É que todos os corações sintam Que não pereçam Mas que tomem posse Dessa presença de Jesus E amem Amem tanto assim Minha amada, meu amado Avante Leve esse Jesus Poderoso Que muda a nossa história A todos os corações Compartilhe através desse link Mande pra todos Você está sendo usada Usado por Deus Para levar Jesus Poste no seu Facebook Se inscreva aqui no canal Ative o sino Venha viver o teu grupo de oração Exército de Deus Que te ensine essa intimidade com Jesus Ao vivo Aqui no nosso canal De segunda a sexta E tome posse Que Deus te chama pelo nome Avante guerreiras Um dia abençoado A paz Minha amada E meu amado Eu vou te 열�